Baseado em um caso real, O Enfermeiro da Noite é uma adaptação do livro de mesmo nome que conta a história do enfermeiro Charles Cullen, também conhecido como o serial killer mais mortal da história americana, já que ele ficou trabalhando 16 anos na área da enfermagem e ninguém parou ele. A Netflix nos trouxe o filme original que condensou esses 16 anos ali em duas horas de duração e foi um trabalho difícil do diretor pegar toda a história do Charles e colocar em duas horas, mas ele conseguiu fazer um ótimo trabalho de uma maneira incrível e em vez de focar só no assassino, os roteiristas preferiram muito centrar a história na enfermeira da UTI, a Amy Lohan, que foi a última colega de trabalho do Charles e ela também foi a pessoa que teve a bravura de ir atrás de respostas para entender o porquê tanta gente estava morrendo no turno dela, sendo que ela lidava com um sério problema cardíaco que a fazia correr risco de vida, já que ela estava sem seguro-saúde e, ainda por cima, ela é mãe solteira de duas crianças. Toda essa história até parece ficção, mas ela é real. E a própria Amy, além de ter ajudado a fazer com que o livro se tornasse detalhista em vários momentos, ela também ajudou na produção do filme, fazendo com que a maioria das coisas se tornasse muito similar ao que aconteceu na história real. Poucas coisas foram alteradas e eu vou falar das coisas alteradas nesse vídeo de hoje, então eu quero conversar nesse vídeo com vocês sobre o que eu achei do filme, sobre a construção da história durante essas duas horas de longa, sobre a história real versus a história mostrada nas telas, então tem bastante coisa pra gente conversar nesse vídeo de hoje, espero que vocês gostem do meu trabalho, porque também foi difícil condensar toda uma história de um infame serial killer em um vídeo curto, mas eu fiz o meu melhor e espero que vocês deixem o like que ajuda muito, se inscreve aqui no canal que também é muito importante, e claro, vai lá embaixo nos comentários me contar se vocês curtiram o filme e o que vocês acharam da história, das alterações, e se vocês gostaram da minha pesquisa, da minha análise, do que eu trouxe aqui pra vocês, coloca tudo lá nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler. Então vamos lá, primeiro eu preciso elogiar as performances da Jessica Chastain e do Eddie Redman, eles foram muito vorazes nesses papéis, eles trouxeram uma certa peculiaridade pra cada um dos personagens e deram a intensidade necessária pra gente acreditar naquilo que a gente tava vendo. O Eddie vive o Charlie de uma maneira branda, ele fala de uma maneira suave, ele interage com as filhas da Amy como se fosse alguém bondoso, mas na encolhe ele injetava insulina e digoxina nas bolsas de soro do hospital pra matar alguns pacientes. E a forma com que ele agia no começo do filme, pra forma que a gente vê ele agir no final, é muito diferente. O Eddie conseguiu fazer com que esse personagem tivesse uma certa cara de paisagem e uma maneira tão simplista ali de agir nas situações, que era difícil a gente acreditar que ele poderia ser o responsável. E isso dava uma certa sensação de insegurança, principalmente quando a Amy tentava desconfiar dele, porque ela pensava, ele é um cara tão bom pras minhas filhas, ele é um cara tão bom pra mim, será que ele realmente tá fazendo isso? E esses questionamentos só se tornaram muito bons porque o Eddie entregou muitas nuances pra esse personagem. Eu até passei raiva naquele último ato, quando o Eddie tem um ataque de pânico na frente dos policiais. Pra vocês terem ideia, eu fiquei fora de mim nesse momento, eu tava realmente muito estressado, e eu só queria que os policiais dessem uma coronhada nele. Mas foi nesse ponto que a Amy entrou em cena, e com isso nós tivemos uma performance fenomenal da Jessica Chastain. Ela usando ali palavras, em vez da força bruta, pra acalmar o Charles e combater a fúria dele. Foi um momento muito bom que mostrou a bondade e a humanidade dela. Esse era o grande poder que essa personagem tinha, e esse foi o momento que ela afastou o lado obscuro que tava dentro dele, e apresentou novamente o lado bom dele. E isso foi o estopim pra que ele confessasse que ele matou várias pessoas. Tudo bem que ele não confessou todas as vítimas, mas ele falou de algumas que já foram bastante pra polícia prender ele. E não só nessa cena final, a Jessica arrasa, como também em outros momentos do filme que ela dá um show de atuação. Com destaque pra aquela cena do restaurante, que na vida real, né, um fan fact, durou três horas. Mas no filme, o diretor teve que encurtar essa duração de três horas pra algo mais ou menos entre três minutos. E ainda ele tinha que entregar a mesma vibe tensa da vida real, nessa mesma cena de três minutos. E pelo que eu li na entrevista que ele deu ali pro jornal, ele falou que a construção da cena no geral foi idêntica à da vida real, porém ele só teve que encurtar a duração. Então eles resumiram a conversa de três horas em três minutos. Já a outra cena que eu adorei foi aquela que a Amy foi investigar as bolsas de soro e ela subiu ali as escadas correndo e o coração dela começou a falhar. E esse era o ponto que ela tava ali, quase chegando no momento de encontrar a bolsa de soro, que seria o pontapé pra ela e pra polícia iniciar uma investigação mais a fundo pra capturar o Charles. E essa cena já foi intensa, porque depois de toda a jornada que a gente viu durante o filme, a gente tava com medo do que poderia acontecer. Mesmo sabendo o caso real, ainda assim, eu tava um pouco apreensivo. Mas o que me deixou mais tenso nessa cena foi lembrar que ela poderia estar passando por um risco muito grande, né? Ela tava se envolvendo ali numa investigação da polícia sobre um suposto serial killer. Então é uma doideira, imagina. Você descobrir uma coisa que poderia colocar um serial killer atrás das grades. E se ele descobrisse isso? E se ele tentasse matar ela? Tanto que aquela cena do carro que tá os dois ali, um do lado do outro, ela fica cagando de medo. Por quê? Porque ela sabe de muitas coisas e ele pode ali tá sabendo sobre ela saber e aí ela já ficou com medo e daí aconteceu o que aconteceu e enfim. Essas cenas aí foram tão bem atuadas que até eu ficava com um aperto no coração. O meu coração palpitava mais rápido. E aliás, é bom destacar que a própria Anne da Vida Real disse que o Ed e a Jessica atuaram tão bem aí nesses personagens que eles pareciam as pessoas na vida real. Ela citou que os trejeitos e o sotaque do Ed eram idênticos ao do Charles e a Jessica fez com que a Amy tivesse garra e nunca baixasse ele a cabeça. Ela amou ver a Jessica interpretando ela. E aliás, só pra pontuar aqui, esse é um caso que eu já conhecia porque eu vi alguns vídeos antes. Quando foi anunciado, eu fui pesquisar porque eu não conhecia muito bem essa história. Então eu fui atrás do caso. Descobri todo o desenrolar dele, o final dele. Então eu já sabia absolutamente tudo. Mas eu queria assistir esse filme pra saber como eles iam adaptar isso na tela. Porque o caso é bem extenso, tem bastante detalhe. Só que eles conseguiram fazer com que os detalhes fossem incluídos em momentos. Não especificamente os momentos certos, mas os momentos que eram necessários. E eu também queria muito ver a performance dos dois protagonistas. O filme usou perfeitamente bem o seu tempo pra fazer tudo que era necessário e contar essa história de uma maneira que a gente nunca ficasse entediado e que a gente sempre tivesse um bom ritmo. E eles ainda conseguiram trazer uma das melhores abordagens desse caso real. Que é a falta de caráter dos executivos dos hospitais que o Charles já trabalhou. Todos desconfiavam do Charles, mas todos fecharam os olhos pro comportamento irregular que ele tinha. Essa história escancara em duas vertentes as falhas do sistema de saúde americano. Tanto que na vida da Amy, o transplante de coração era um procedimento de urgência. Mas ainda assim ela teve que cumprir carências pra fazer essa cirurgia. Enquanto a negligência sobre a má conduta do Charles, que matou aproximadamente umas 400 pessoas, também foi deixado muito claro aqui no filme. Porém os hospitais simplesmente fingiram demência pra esse caso. E nunca eles foram responsabilizados. Nunca eles foram investigar. Tudo pra não manchar sua belíssima reputação. Eles estavam cagando pras pessoas, eles só se importavam com o dinheiro e acabou. O próprio diretor do filme disse pro Los Angeles Times que ele até mesmo fez a abordagem do filme dessa maneira, escancarando as falhas do sistema de saúde, porque é uma coisa necessária. Que assim, a gente tem muito filme de serial killer por aí. Mas a gente não tem um filme que foque propriamente nos erros atrás do serial killer. O serial killer ia matar por matar. Mas e os hospitais que poderiam ter impedido isso? Então ele quis fazer com que o foco do filme fosse muito sobre a negligência dos hospitais, em vez de só o serial killer. E já que eu tô falando no serial killer, que no caso é o Charles, um fato interessante também é que o filme não colocou as reais vítimas dele sendo citadas aqui. Então todas as pessoas que apareceram morrendo aqui no filme não eram as reais vítimas dele. O diretor optou por não adaptar as mortes reais pra não retraumatizar as famílias das vítimas. Porém, o modus operandi do Charlie é o ponto que ele quis abordar na tela. E realmente funcionou, né? A gente viu muito bem a tática dele de injetar substâncias nas bolsas de soro. Mas também eu acho bom ressaltar que essa tática não foi a única forma dele matar. Ele também usava outros métodos durante os anos que ele foi matando. Porém, pra dramatização narrativa, pra fazer com que o filme conseguisse ali ter um desfecho interessante, o diretor optou por não trazer essas outras maneiras que ele matava, até porque senão o filme ficaria muito longo, a história poderia ir por um caminho diferente. Então ele pegou uma das principais abordagens e colocou aqui. E além dessa mudança que eu acabei de mencionar, o filme também condensou a linha temporal de seis meses de uma maneira mais fluida pra que a gente nunca perdesse o ritmo da história. E ele também fez com que o Charles fosse na casa da Amy e criasse uma relação de amizade com as filhas dela. Isso, no caso, não aconteceu na vida real. Ele nunca chegou a conhecer as filhas da Amy. Porém, pra tornar a amizade da Amy e do Charles mais ali forte, igual condicionar a vida real, só que a gente não tinha todo esse tempo pra tornar a amizade deles forte, o diretor e a roteirista optaram por fazer essa relação das filhas pra deixar eles mais ligados um com o outro. Ah, e um ponto importante que eu acabei lendo no Sky News é que a Amy se aposentou da enfermagem há 18 meses atrás. Sendo que o Charles tá preso desde 2003, né, desde a prisão que a gente vê aqui no filme. Ele nunca confessou o motivo dele fazer o que ele fazia, de matar as pessoas. Só que ele falou uma vez que ele fazia o que ele fazia, só com pessoas muito doentes. Mas, gente, é uma lorota, né? Ah, não. Matar 4, 6 pessoas só porque... Ah, eu sou bondoso. Eu sou Deus na Terra. Não. Enfim, curti muito o filme, gostei muito da adaptação dos fatos reais. Acho que vocês também gostaram dessa adaptação. Quem leu o livro até pode colocar nos comentários se achou que ficou parecido. E se o meu vídeo tá legal, porque eu condensei os fatos interessantes aqui. Então, não esquece de deixar o like. Ah, tem uma recomendação legal pra vocês que gostaram desse filme. Assistam 5 dias no Hospital Memória no Apple TV+. Essa série é maravilhosa. Tem o vídeo aqui dela falando sobre os episódios. E vale muito a pena se vocês curtiram esse filme e se vocês vão curtir essa série. Mas era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão do like. Se inscreve aqui no canal também. E não esquece de comentar lá embaixo tudo o que vocês quiserem, que eu vou ficar muito feliz em ler. Grande beijo, até o próximo vídeo. E tchau.